Tão contundente que é inegável. Muita gente não sabe disso. É bom alertar. Ele é teu auxílio. E cada vez, cada vez, cada vez que precisamos de auxílio, é a hora da revelação. É a melhor hora. Porque quando precisamos, a necessidade nos faz buscar. Antes da necessidade, muitas vezes, buscamos comodamente, buscamos tranquilamente, buscamos quando dá, buscamos quando temos tempo, quando temos oportunidade, quando é possível. Mas na hora da necessidade, nós criamos a oportunidade. Na hora da necessidade, nós criamos momentos. Na hora da necessidade, é durante o trabalho, é durante a noite, é durante a madrugada, é durante as idas, é durante as vindas. Aí nós vamos descobrindo o auxílio. Aí o auxílio chega. Antes da necessidade real, nós condicionamos o auxílio. Eu vou buscar num retiro, eu vou buscar num momento oportuno, eu vou buscar quando eu estiver mais em paz, quando eu estiver mais tranquilo. Eu vou buscar num dia mais sereno, se não, eu não consigo. Ah, na hora da necessidade, a gente consegue. Na hora da necessidade, a gente busca, 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 busca. E Deus, o auxílio, vem. Lá no meio do agito, o auxílio vem. Lá no meio da correria, o agito vem. Lá no meio da tensão, da dificuldade, dá complicação em escutar. Ele fala de maneira tão clara, ele chega de maneira tão reveladora, ele se manifesta de maneira tão contundente que é inegável. O auxílio. Bendita a hora da necessidade. Bendita a hora da busca verdadeira. Bendita a hora do exercício, da continuidade, do insistir, do bater, 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 até a porta se abrir. Buscar, 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 até encontrar. Pedir, 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 até ser atendido. Bendita a hora. Hora reveladora. Temos um auxílio verdadeiro. É o Senhor Jesus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diga comigo, Jesus. Eu confio. Eu espero em vós.